e bem pessoal xrp apesar de estar caindo 1.22 por cento segue no terceiro que anda o comprador aqui no diário agora meio-dia 57 aqui na espanha no Brasil 8 e 57 da manhã a xrp tá com gráfico dentro das atuais circunstâncias bonitinho né porque ela tá basicamente circulando por dentro do canal de keltner apesar de fazê-lo na banda inferior tá mais bonitinho que a ada que tá circulando basicamente por fora do canal ela testou a mediana do canal de keltner ontem chegou a fazer a máxima ontem dia 9 de dezembro e 0.93 agora ela tá 084 eu mostro um certo ímpeto da força compradora em que pese é essa amplitude onde o nacional de venda que vem arrastando ela desde a de uma da queda brutal que se iniciou em 10 de novembro veio veio até o auge da agulhada de 4 de dezembro que fez a mínima em 060 obviamente que só essa agulhada foi para liquidar os alavancados né mas o fato dela ela ter testado a mediana do canal de keltner ontem mostra uma certa é subsistência das forças compradoras na na xrp é coisa que a gente não tem visto nada nada só é só venda 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 e a xrp tem uma força compradora latente ali e tão logo a btc consiga se livrar dessa encruzilhada de ver o lápis né acha abtc tá presa entre a mensagem webinars al a semanal e anual é assim que btc conseguir se livrar principalmente da vwap mensal e transpassar de baixo para cima é muitíssimo provável que a xrp supere aqui a mediana do canal de kelton ele vai testar a base da nuvem de shimoku provavelmente nessa faixa entre um e trinta em 1.05 aqui tem que ver quantos candles ela vai vai demorar para poder testar a nuvem de baixo para cima mas o prognóstico é bom eu não acho que ela vai perder essa canaleta virtual de alta ela tá fazendo um baleza um bonito aqui né textos a aresta superior agora deu essa agulhada tá tá segue testando aqui a resta inferior em algum momento ela vai explodir para tentar encontrar a nuvem de chimbocco de baixo para cima nosso nosso a nossa resistência mais imediata é 094095 na altura da mediana do canal de keltner tá pessoal daqui a pouco eu volto com shiba inu santi e mana esses esses as últimas duas são altcoins ligadas ao metaverso que tem mostrado aí é um pontos interessantes de embarque já já vou falar delas quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco